Música Porém, eu não posso viver sem você A fim deste jeito eu nem sei o que fazer A vossa roseira perto da limeira em Teja Murchou E o meu sábio aona que tá no viveiro nunca mais cantou A vossa roseira perto da limeira em Teja Murchou E o meu sábio aona que tá no viveiro nunca mais cantou Música Já tenho sofrido e arrependido eu te peço perdão Faz volta e morena pra dar o consolo no meu coração Já tenho sofrido e arrependido eu te peço perdão Faz volta e morena pra dar o consolo no meu coração Música Morena eu prometo Você pode crer Que de hoje em diante Eu só vivo pra você Jamais outro amor no meu coração Não hei de querer Eu peço morena Não deixe que aumente O meu padecer Jamais outro amor No meu coração Não hei de querer Eu peço morena Eu peço morena Não deixe que aumente O meu padecer Música 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 Música